Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora e nesse vídeo nós vamos falar sobre crescimento horizontal e crescimento vertical. Essencialmente, você vai encontrar muito na literatura referências a essas duas formas de observar o crescimento e expansão empresarial, expansão de negócios. É claro que existem muitos indicadores de crescimento, inclusive você pode observar o crescimento de um negócio a partir do número de contratações, o aumento do faturamento, até a área construída, a área geográfica do parque industrial também pode ser utilizado como referência para o crescimento, para a expansão. Mas, quando se fala em estratégia, o crescimento horizontal e o crescimento vertical, ele costuma estar muito presente nas discussões sobre expansão empresarial. E aqui eu vou buscar uma maneira simples de te fazer entender isso na prática com exemplos práticos. Então, para começar, para a gente entender o que seria o crescimento horizontal, eu vou pegar o exemplo de uma loja do comércio, uma loja qualquer. A gente fala em crescimento horizontal quando o modelo de negócio é replicado de forma numérica para outros mercados, para outras áreas geográficas. Você tem um modelo de negócio e ele está ali dentro de um nível na cadeia de produção. No caso da loja, ela tem uma atividade comercial diretamente com o consumidor final. Ela compra de quem produz e na loja ela comercializa para quem vai consumir aquele produto efetivamente. Então, isso é que é o modelo de negócio do comércio. Então, ele só obtém de fornecedores e na loja ele faz a distribuição para o consumidor final. Esse modelo de negócio, quando ele é replicado para vários outros mercados, para outras áreas geográficas, quando isso ocorre, nós estamos falando de crescimento horizontal, porque é a expansão numérica de um negócio. Então, uma marca de loja, quando ela abre uma filial e mais outra, e mais outra, e mais outra, nós estamos falando de crescimento horizontal, porque é o mesmo modelo de negócio replicado várias vezes. Isso é que é o crescimento horizontal, na mesma linha, na mesma faixa, dentro da cadeia de valor daquele produto ou serviço, ok? Ou produtos e serviços. Quando nós falamos em crescimento vertical, nós estamos nos referindo a várias atividades de uma empresa, quando ela cresce dentro da estrutura de produção, da cadeia de produção daquele produto ou serviço. Então, imaginemos uma montadora de veículos. Uma montadora de veículos, ela é um exemplo muito claro de empresa que tem as duas formas de crescimento. Ela tem crescimento horizontal, na medida em que possui várias lojas que representam a montadora para distribuir os seus veículos. E ela também tem um crescimento horizontal, porque ela sobe um nível acima da comercialização, na hora que ela oferece serviços de manutenção e fornecimento de peças de reposição. Então, ela não apenas vende o veículo. Depois que ela faz a venda do veículo e entrega para o consumidor, ela sobe na cadeia de valor, nessa cadeia produtiva, para um outro nível. No nível em que ela oferece a manutenção, a prestação de serviços associada à posse, ao carro, e o fornecimento de peças de reposição. Então, isso é o que uma montadora faz. Se, por acaso, uma montadora de veículos, ela tivesse ali a condição de produzir ela mesma as chapas de metal que ela utiliza para montar, se ela pudesse, se ela descesse na cadeia produtiva para produzir as próprias peças que ela monta dentro das suas fábricas, ela estaria descendo também de forma horizontal dentro da cadeia de valor. E isso também poderia ser chamado de crescimento vertical. É conhecido também, o crescimento vertical, ele também é conhecido como crescimento, como integração vertical. Se a gente pegar, voltar lá para o nosso exemplo da loja de imóveis, eu posso pegar, por exemplo, a ideia de uma fábrica de imóveis que queira ter a sua própria loja. Então, se uma fábrica de imóveis, ela produz lá mesas e cadeiras, e aí ela resolveu criar a sua própria marca, e ao invés de distribuir para vários lojistas, ela distribuía as suas cadeiras e mesas, as suas próprias lojas. Então, ela teve ali um crescimento também vertical. Então, ela saiu da condição de fábrica e passou a ser também comércio. Ela cresceu verticalmente dentro da cadeia de valor do item, do setor de imóveis. Imaginemos ainda o seguinte, ela pode descer o nível também, se essa fábrica de imóveis passa, por exemplo, a produzir a própria madeira que ela consome. Digamos que ela se tornou uma madeireira também. Então, ela compra lá do produtor que produz a madeira, e ela faz todo o serrilhamento da madeira, serra a madeira e faz todo o tratamento que a madeira precisa, para depois levar para a fábrica de imóveis e ir lá transformar aquela madeira nos móveis que ela vai distribuir para as suas lojas. Ela teve um crescimento vertical descendente. Ela desceu na cadeia de valor. Ela pode ir mais além ainda, ela pode ir para a produção da própria madeira. Imaginemos que seja uma fábrica ecologicamente correta. Então, ela trabalha com madeira de reflorestamento. E ela comprou lá um lote de terra, comprou lá uma porção grande de terra, onde ela faz o replantio da madeira que ela mesmo consome. Então, ela integralizou mais ainda de forma horizontal. Então, isso aqui é crescimento horizontal e vertical. E caso você queira, talvez você esteja se perguntando, se alguma empresa costuma crescer nessas duas direções, olha, muitas fazem isso. Eu vou te dar um exemplo de uma empresa que você conhece bastante bem, provável que você conheça bastante bem, que é a McDonald's. É claro que a McDonald's é a maior expressão da McDonald's, da McDonald's é a sua expansão horizontal. A maior expressão da McDonald's é a manifestação numérica das suas lojas, que está cobrindo quase toda a superfície do planeta. Então, você tem McDonald's em todos os países do mundo, praticamente em todos os países do mundo. Então, é um modelo de negócio que foi replicado. E algumas cidades têm muitas lojas e muitos países têm muitas lojas da McDonald's. Mas a McDonald's, ela também tem integração vertical, ela teve também um crescimento vertical. na medida em que ela produz a própria carne, ela produz o alface. Até onde eu sei, a McDonald's, ela determina até o nível de sombreamento do alface que ela utiliza nos seus sanduíches. Ela produz o pão, ela produz muita coisa que ela consome nas suas lojas para poder montar os seus sanduíches e ser o sucesso que é hoje. Então, a McDonald's é um bom exemplo de uma empresa que teve um crescimento exponencial nas duas dimensões aí do crescimento estratégico, tanto na dimensão vertical como na dimensão horizontal. Então, eu imagino que você tenha entendido melhor agora, se você não sabia o que era crescimento vertical e horizontal, acho que esse vídeo deve ter te ajudado. se ajudou, eu peço que você deixe o seu comentário aí, porque ajuda o canal a crescer. E se você não conhece o meu treinamento de formação de consultores, aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto lá para conhecer o meu treinamento, onde eu ensino através de um passo a passo bem simples tudo o que você precisa saber para se tornar consultor empresarial e viver integralmente da consultoria. Por hoje era isso, muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima.